Então a gente chega ao fim desse curso de segurança em aplicações web, no caso a gente utilizou o PHP para fazer os pontos de segurança, mas questões de SQL Injection, XSS, CSF Token, entre outros pontos que eu não abortei nesse curso, é agnóstico de linguagem, então é válido para qualquer linguagem que eventualmente você venha trabalhar, inclusive eu mesmo trabalho com esses pontos em outras linguagens. Mas reforça também o uso de framework, não que você fique dependente de framework, mas um framework de alto nível, como por exemplo o próprio Larva, que é o que eu utilizo bastante, ele te entrega todos esses pontos de forma totalmente de graça, de graça no sentido que você não precisa nem se preocupar com isso, muitas pessoas nem sabem que existem esses pontos de insegurança que o próprio framework te entrega, muitas vezes você tem que se esforçar bastante para abrir mão dessas seguranças que o framework te entrega. Enfim, como a gente viu sobre SQL Injection, XSF, XSS, CSRF e tem outros pontos também, tem PHP Injection, tem File Injection, tem muitos outros. E aqui eu vou deixar alguns pontos que são importantes, eventualmente, depois eu lembro de outros, eu vou atualizando esse readme aqui que vai estar no nosso projeto, e se você lembrar também, por favor, abra um pull request, manda aí, atualiza nessa seção de outros aqui, porque aí a gente vai ter uma lista atualizada. Então tem muitos pontos de insegurança que eu não aboidei aqui, mas que são básicos, é o que eu lembrei de cabeça. O que a gente tem aqui, ó, no nosso document root, esse arquivo index que está com um phpinfo, isso aqui expõe informações do nosso servidor, da versão do php, então tendo a versão do php ali, a pessoa já sabe, por exemplo, nessa versão ela tem um bug fix, então ele consegue atacar em cima disso, então é importante não expor essas informações, certo? Então o phpinfo, evita expor informações do seu servidor, versão desatualizada da linguagem, então sempre procura utilizar as versões mais atualizadas, eu sei que, por exemplo, tem muitos projetos com php 5. alguma coisa, migrar isso, por exemplo, php 8, 8.3, 8.4, que é o último release que a gente está agora, dá muito trabalho. Então, mas tenta fazer um esforço para isso, é importante, porque a versão mais nova, normalmente ela é LTS, ela vai ter um suporte maior, tem mais gente de olho nela, e as versões mais legadas estão com bug fixos desatualizados, tem muitos pontos de segurança que a comunidade já deixou para lá. Outro ponto também sobre pacote desatualizados, então às vezes você utiliza ali o Composer, e tem pacote que você nunca utiliza, aí tem aqueles alerts que chegam no teu e-mail lá, Flávia, esse projeto aí, tem aqueles botzinhos que mandam aqueles alerts, esse projeto aí está desatualizado, é interessante você sempre atualizar esses pacotezinhos. aqui um pouco de técnicas de multiple requests, nossa última aula sobre CSRF, eu acabei falando um pouco sobre isso, que eu posso mandar muitas requisições, por exemplo, você tem um API que você não tem aquela técnica que você consegue criar uma sessão para validar a requisição, é o que acontece em API? Então você pega o IP de quem fez a requisição, e armazena isso de alguma forma, então você vai contando, então toda vez que o IP vai fazendo a requisição, dentro de um time, você armazena isso, e se bater um determinado ponto, por exemplo, essas requisições, menos de 30 segundos, é humanamente impossível, então você já entende que é um bot, é um ataque, então com isso você bloqueia aquela requisição, por um determinado tempo, então é uma estratégia muito boa. Aqui, novamente eu repito, o Laravel te entrega isso de graça. Outro ponto também, pegar dados da request e não higienizar esses dados, então seja get, post e por aí vai, então você pega esses valores e não higieniza eles, que aí entra no SQL Injection, entra no XSS, pontos que eu já falei também. Outro ponto também que eu vejo muito, muita gente confunde hash, eu falo isso por mim, lá no início da minha carreira eu confundi a hash com criptografia, são valores diferentes, são coisas diferentes. Hash é você criar uma hash de, por exemplo, passei um valor chamado XPTO, ele cria uma hash disso, e essa hash é válida para o XPTO, criptografia é diferente. Uma vez que eu criptografei aquele dado, para me descriptografar, tem várias técnicas, mas normalmente você utiliza uma chave pública e privada, tem vários conceitos, podia ter um curso só sobre criptografia, mas é um conceito diferente. Então eu vejo, por exemplo, pessoas utilizando na tabela users para criptografar senha, para criptografar senha MD5. Não faz sentido, MD5 é hash, então muito cuidado com esses pontos. Você até pode utilizar MD5, mas combina com outros, com a hash de verdade, com a criptografia de verdade. O PHP te entrega recurso para fazer essa criptografia. Então eu falo aqui de criptografar dados sensíveis. Frameworks, eu já falei bastante sobre frameworks, frameworks realmente ajudam, não que você deva espelhar sua carreira só em um framework, eu acho isso arriscado, complicado, porque frameworks, com exceção do Larva, eles são passageiros, mas você tem que tomar bastante cuidado para não ficar, ter um desenvolvedor de framework. É um ponto bem importante, eu vejo muito por aí também. Outro ponto, sempre utilizar HTTPS, hoje em dia os próprios browsers te induzem, obrigam a utilizar HTTPS. Então o HTTPS ajuda na questão da criptografia de cookies, então ajuda bastante. Só tem benefícios. Falando sobre HTTPS também, que algo que eu deixo como extra aqui seria utilizar, por exemplo, a CloudFar. Eu utilizo e super recomendo, ela só tem benefícios, benefícios de latência, de CDN, entre outras coisas também. Então você só tem que ganhar com ela, ela te dá vários pontos de segurança contra-ataque, por exemplo, de DDoS, enfim. Outro ponto que eu lembrei e deixei aqui, não estourar exceções com dados sensíveis. Então, por exemplo, você tem uma aplicação em produção, essa aplicação aqui mesmo em produção. Se ela estiver por conta desse carinha aqui, dessa conexão que a gente fez, uma exceção em produção, com essa mesma conforação, ele vai estourar dados dessa carry, o que não é interessante, porque eu estaria expondo informações do meu banco de dados. Então, evita estourar os tipos de exceções em produção. Em produção, você pega o armazenou log, você joga o log para um stack, enfim. Muito cuidado com estourar exceções. Aqui é outro ponto também de não deixar dados sensíveis expostos, seja no servidor, arquivo .env, SQL, arquivo de log, porque isso é importante. Óbvio, você deixar informações sensíveis. Tem como, inclusive, tem técnicas no próprio Google que você pode utilizar para filtrar em vários sites ou em um site específico, em um domínio específico. Essa tem informações de .env, você tem arquivo de SQL, de dump de SQL. Isso é muito comum. Tem muita gente que faz um dump de SQL dentro do próprio servidor, deixa lá exposto e qualquer um consegue baixar esses arquivos. Realmente complicado. Usar sem efforts é o mínimo. E por último aqui, obviamente depois essa lista vai aumentando, conforme eu vou lembrando de outros pontos, é deixar o document root da tua aplicação em um nível diferente do código. Esse caso aqui já está nesse ponto. Por exemplo, o nosso document root está aqui. Está dentro de public. Então eu poderia pegar, por exemplo, informações mais sensíveis, por exemplo, esse com. Eu podia arrastar esse com para fora. Eu vou deixar ele aqui só para ficar mais fácil. Mas eu podia jogar ele de fora. De forma que se uma pessoa vem lá no browser aqui e coloca, por exemplo, com, ele não vai ter acesso a esse com, porque ele vai estar em um nível acima. Ele vai estar em um nível de cima aqui. E não dentro do nosso public. Então dentro do public, normalmente você vai ter apenas um arquivo index. E é uma estratégia que os grandes frameworks utilizam e que faz total diferença. Enfim, essa lista, por enquanto, é apenas isso. Obviamente, conforme eu vou lembrar de mais coisas, mais pontos que você tem que se atentar, você coloca aqui também. E se você eventualmente lembrar de algum ponto que eu não mencionei no curso que eu acabei deixando passar, deixei também um up request para você contribuir. Então espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa teu like, comenta, isso é bem importante para dar relevância para esse conteúdo. Compartilha com todo mundo aí. Um grande abraço e até o nosso próximo curso. Valeu e até lá.